E temos aliada nova por aqui, doutora Patrícia Barbosa, ginecologista, com uma visão integrativa da mulher como um todo. E eu acho assim, acho não, eu tenho certeza, eu não sou uma pessoa de achar, tenho certeza que vai colaborar tanto com as nossas aliadas e aliados que nos acompanham semanalmente e em todos os dias, onde quiser, quando quiser, nas nossas plataformas, porque é um tema comum a todas as mulheres, né? Exatamente, Aline. Então, muito obrigada, né? Estou muito feliz em fazer parte agora das aliadas. Isso que a gente estava conversando, a ginecologia, ela mudou, né? Mulheres assim, hoje a gente, eu tenho uma visão integrativa da mulher, a mulher que ela chega hoje no consultório ginecológico, ela não vai só para consultar o preventivo ou realizar a mamografia. E muitas pacientes me chamam como a ginecologista da mulher moderna, né? Porque é essa visão 360 da mulher, né? Hoje não é só coletar o preventivo ou mamografia, a gente quer melhorar a qualidade de vida, né? E muitas pacientes que hoje em consultam comigo melhoram a qualidade de vida e às vezes querem trazer o marido, o casal, né? Então, dentro da equipe, dentro da clínica, a gente tem uma equipe que aborda a qualidade de vida do homem também, com terapia hormonal, suplementação. Então, é uma ginecologia que visa realmente melhorar a qualidade de vida com esse olhar 360. É porque antigamente a pessoa, a mulheria, num ginecologista, fazia os exames de rotina, pegava as requisições, beijo até o ano que vem, né? A não ser que quisesse engravidar, que daí ficava indo mais. Ficava indo mais. Mas hoje a gente vê que não, que tem muitos outros aspectos que têm que ser analisados para que a pessoa envelheça com saúde e bem. E, Ali, hoje a mulher, ela é o pilar de qualidade de vida dentro de uma casa, muitas vezes, né? Pode perceber, se a mulher não está bem em casa, nada vai bem, né? Então, geralmente o foco hoje das pacientes que eu atento são pacientes 40 a mais, na menopausa ou na transição. E é uma idade muito delicada para as mulheres, porque muitas relatam que não se conhecem mais, né? Estão com o sono bagunçado, o hábito intestinal desregulado, com os calorões, né? Então, isso bagunça muito a qualidade de vida de uma mulher. Então, tem que saber abordar essa paciente. É um momento especial, não é só quando ela é engravida ou após gestação. É um período que nós temos que estar preparados para receber essa paciente no consultório. e essa parte desde terapia hormonal e suplementação também, né? Porque não é só ir lá, dar o preventivo ou a mamografia. É uma visão realmente bem integrativa. E tem uma outra questão, que é o próprio emocional dessa mulher. É um momento que deve ser muito difícil, porque é o fim de uma fase da vida. Exato. A menopausa ainda é um grande tabu, a meu ver, porque é o fim da... Ai, meu Deus, me faltou. É fértil, assim, digamos assim, né? É o fim da fase de fertilidade da mulher. Isso impacta muito, né? Impacta muito. Mas muitas mulheres, elas ressignificam essa vida, essa nova fase, né? Que é a menopausa ou a transição. E muitas ressignificam, melhoram, né? Porque, sim, existe muita vida na menopausa. Muitas mulheres encontram novos propósitos, né? Novos projetos. E nós, como ginecologistas integrativos, a gente tem que estar preparados no consultório para atender essas mulheres modernas, né? Que buscam terapia hormonal ou não hormonal, né? Então, a gente tem que estar preparado e ter um ambiente também acolhedor. Porque, sim, muitas vão trazer algumas dores, né, Ali? E dentro da clínica, a gente tem esse conceito de acolhimento, né? De entender esse paciente como um todo. E dentro também da clínica, eu criei um conceito que se chama Instituto Íntima, né? Que isso a gente, acho que vai conversar aí ao longo das nossas entrevistas, né? Então, é um conceito que a paciente chega lá para cuidar de assuntos íntimos. Tantos funcionais e estéticos também da região íntima, né? Então, aí daria mais... Ah, porque também tem isso, né? Tem isso também. A pessoa cuida por fora, mas tem que dar uma ajeitadinha ali, uma reconsultada nas partes. Exatamente, exatamente. Essa visão 360, né? A mulher hoje, ela quer ser escutada, ter um acolhimento, né? Hoje a região íntima, ela vem ganhando muito espaço, assim, porque, sim, nós merecemos um autocuidado íntimo. Então, esse conceito do Instituto Íntimo, do Instituto Íntima, Ali, é isso. A paciente ter um local para ela chegar e abordar assuntos íntimos sem tabus, né? Seja estético ou funcional, como perda de urina. Então, é um ambiente acolhedor. Muitos assuntos interessantes pela frente. Até porque aqui, nós já somos íntimos. Todos nós, todas as aliadas. E agora vamos trazer para a nossa intimidade a doutora Patrícia. Seja bem-vinda. Muitas novidades. Muito obrigada. Seja um caminho lindo aqui junto conosco. Muito obrigada. Adorei. E aí